Mas e a história da manteiguinha? Ah, eu tentei disfarçar porque eu vou ficar constrangido porque, cara, eu tenho um respeito apesar de ter visto pouco pela sua mãe. Com vontade, pode ir, pode ir. Esse cara viajava com a gente e desabafava. Ele desabafava e contava pra mim, municiava a gente, entendeu? É, mas sabe o Manfrey... Foi muito importante ter o Manfrey e o David, a galera toda, nesse tempo. Por quê? Porque assim, meus pais se separando, sabe? A minha infância é meio doida, mas aí, por exemplo, eu contava pra eles as coisas e eles riam. E eles falam, caralho da morte, porra! O pai dele não acreditava muito nele, mas era meu fã. Aí tirava foto, tirava uma foto eu, ele e o pai dele. O pai dele cortou ele e andava só curo, não é isso? No Whatsapp? E andava só comigo e com ele. No Whatsapp do meu pai, é uma foto que eu tirei, eu e meu pai no meio. Meu pai no meio, Manfrini e eu. Meu pai me cortou, só tava vendo Manfrini no Whatsapp dele. Aí ele se abarrava, ele se abarrava. E aí o Nabote falou que a mãe dele tinha chegado em casa, escutou um barulho no quarto. Falou, ué, minha mãe tá no quarto? Tá falando sozinha? Ele foi chegando perto e ele percebeu que ela não tava sozinha. Falou, pô, minha mãe tá com um namorado. Não vou nem incomodar, são duas horas da manhã. É o seu Francisco que dirigiu um trator. E o apelido que eles deram pro meu padrasto foi o quê? Chico Trator. Chico Trator. Aí ele falou assim, não vou incomodar, né, porra. Mas ficou mordido. Te prepara, Foca. Mas quando ele... Aí ele falou, porra, não vou... Vou dormir, mas vou fazer um lanchinho antes. Vou na cozinha. Quando ele já olhou assim, na entrada do quarto, já tinha, meu irmão, um pá de sapato 44. Ele já... Porra, meu. Pá de sapato 44, né, ele já ficou preocupado com a mãe dele. Porque as pessoas fazem essa analogia. Que não quer dizer nada, né? A patinha do jumento. Qual o tamanho? É pequenininha. Pequenininha. Mas, entendeu? É verdade. Não procede, não, essa analogia. Aí ele chegou na cozinha pra fazer um lanche. Pegou o pão, pegou o sul. Quando ele olhou assim, o pote de manteiga, novinho. Sabe quando você tira aquele plastiquinho? Sim. Novinho, com duas marcas de dedo, assim, na manteiga. Isso porque eu tava triste com a sua cara. O cara só foi lá, ó. O cara só foi lá e pegou... Só deu aqui, ó. Lembra? Último tango em Paris. Último tango em Paris. Meu Deus! Ô, o Brasil da Bote não foi o último tango. Último pagode em São João. Desde então, esses putos não podiam ir no atacador da vida. Tirava só de balde de manteiga e falavam assim, ah, fala pro teu padrasto que aqui tá na promoção. E ficaram chamando ele de manteiguinha. Manteiguinha. Aí criou um personagem chamado manteiguinha, que hoje no Central de Bico, quem faz o manteiguinha é o Babu Santana. É o Babu Santana que faz o manteiguinha. Olha que foda. É mesmo. O manteiguinha. Caralho. Ele, no filme, na bote fez o Celso Bigorna. Celso Bigorna. Celso Bigorna. Toda essa galera existe, né? Tipo... Não, não, não. Existem os personagens que eu uso pra contar a história. Caralho. Por exemplo, o Elinho Gastrite, quem fez foi o Maurício de Barros. De Barros. Quem tá fazendo no Central de Bicos é o Paulo Matias, né? Ah, é verdade, né? O Paulo Matias... Paulinho Matias é gente boa pra caramba. Mas quem? Como é o... Como é o... Macarrão, Macarrão. O Biricotico. Não, não. O Paulo Matias faz o Biricotico. O... O Biricotico. O Evaldo Macarrão faz o Escovinha. Escovinha. O Saideiro, o Giovanni Braz, lá da praça, que faz o Saideiro bêbado, faz o Biricotico no filme. No filme. Então, foram personagens que eu usava pra contar a história só. Pro filme a gente foi humanizado. Mas o Manteiguinha existe. Manteiguinha é fato venéreo. É fato venéreo. Manteiguinha existe. Manteiguinha existe. E detalhe. Aí ele falou que ele olhou assim e tava assim... Com sal. Porra. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. E sabe o que eu... E isso, eu rindo, eu falo assim... Meus pais se separaram. E ela falou que o cara tá comendo o cu da minha mãe. Olha. A gente não falava, a gente insinuava. E assim... Mas é isso. Era o bagulho do nosso bullying ali. Que assim... Era um apoio que eu tinha. Entendeu? Querendo ou não, eram os caras que estavam ali comigo me apoiando. Mesmo com... Não tinha aquele negócio de... Ah... Poxa. Não. Era da zoeira. Cara, esse cara tem uma história... Não sei se ele já te contou. Hum. Ele acordou de madrugada... E viu o pai dele... Ah, do... Cara... Sensacional. Ah, meu irmão. Já já contaram aqui? Não, não. Pode contar. Conta. Ele viu o pai dele levantando. Ele... Criança pra caralho. Ele viu o pai dele levantando e falou... Meu pai vai aonde? No escuro? Só que o pai dele foi ver pelo vasculhante do banheiro uma briga que tava acontecendo na rua. Isso. Caralho. E ficou... Subiu no vasculhante e ficou olhando lá pra fora. Só que era pertinho do muro, né? Aham. E aí, cara... Ele não sabia o que que era. Ele foi e falou... O que que foi, pai? O pai tomou um susto. Deu de uma mãozada. Tá me assustando, cara. Aí a mãe dele acordou... Tá batendo no menino? Aí começaram a brigar dentro de casa. Quando eles repararam, o pessoal que tava brigando na rua tava em cima do muro olhando pra dentro da casa dele. A briga deles. Cara... Essaかった tem a um... Porque nós위amos isso. A gente não tem que pra... Que... matches, né? Tocai, vai. E aí, vai. Deu de uma...